Mãe da Graça e do Perdão Abrigai-nos docemente Dentro em vosso coração Abrigai-nos docemente Dentro em vosso coração Salve Santana gloriosa Nosso amparo e nossa luz Salve Santana de Tosa Terno afeto de Jesus Salve Santana de Tosa Terno afeto de Jesus Vossos filhos desta terra Vos suplicam que sejas O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz Salve Santana gloriosa Salve Santana de Tosa Terno afeto de Jesus Salve Santana de Tosa Terno afeto de Jesus Salve Santana de Tosa